Há uma lista de grandes amigos, quem você mais via há três anos atrás? Quanto você já vê todo dia? Quanto você já não encontra mais? Há uma lista dos sonhos que tinha? Quanto você desistiu de sonhar? Quantos amores duraram para sempre? Quanto você conseguiu apresentar? Hoje não sei o que você reconhece. A foto passada, onde você me adora. Hoje é você que eu quero perceber e adora. Quanto amores você já não conhece. Quanto dos mistérios que você salvava. Quanto você conseguiu entender. Quanto dos segredos que você guardava. Hoje são todos e nem esta vez. Quanto as mentiras você condenava. Quando você percebe e adora. Quanto dos mistérios que você conhece. Quanto dos mistérios que você visualizou. Hoje assumia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje a menina tinha mais você A nova vida de carinho aqui Quem você mais via há dez anos atrás Quantos vocês cabem todo dia Quantos vocês cabem todo dia Quantos seres que você guardava Hoje não foi essa vez Quantas pessoas que você amava Hoje a menina tinha mais você Sobre-se Música Aplausos